Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Fim de semana chegou e o nosso Programa Evidência também. Seja muito bem-vindo. Este sábado 26 de janeiro será muito mais gostoso porque você está aí do outro lado. O nosso programa traz muitas matérias bacanas, cheios inclusive de celebridades, de famosos aqui hoje na telinha. E nós começamos mostrando a primeira edição de 2012 do Turma da Viola, com a presença dos famosos Léo Canhoto e Robertinho. O Recanto Onde Eu Moro A primeira edição de 2012 da Turma da Viola reuniu mais uma vez um enorme público no Clube Itajubi. E novamente, o evento que leva a boa música sertaneja de raiz foi um sucesso. A animação começou com o querido Éder de Oliveira, que junto a Richard e Viana fizeram a galera sair do chão. A animação começou com o querido Éder de Oliveira, que junto a Richard e Viana fizeram a galera sair do chão. A animação começou com o querido Éder de Oliveira, que junto a Richard e Viana fizeram a galera sair do chão. Eu quase deixei o microfone na mão dele, porque realmente ele é fera. E hoje, mais uma vez, realizando uma turma da Viola de sucesso. Graças a Deus, graças ao público colatinense, toda a região aqui, foi graças a Deus, foi show de bola. Tivemos a presença do Léo Canhoto e do Robertinho, foi show de bola mesmo. Obrigado, Colatina. Muito bom, estou muito feliz, muito realizado. Eu e toda a equipe do Turma da Viola só tenho a agradecer a vocês. Aqui na minha mão eu tenho dois CDs. Um da Turma da Viola e o outro do Éder de Oliveira. Agora a carreira solo e realmente já sucesso, não é verdade? Como está o coração nesse momento, nessa nova fase? Ah, está tudo novo, uma loucura, uma correria. Está tudo muito novo. O projeto solo agora, um CD todo inédito, com 12 faixas minhas. Lançando também a carreira de cantor e compositor. Foi bem bacana, fiz com muito carinho. Espero que todo mundo goste. E esse Turma da Viola que eu também produzi recente, que é o Acústico Entre Amigos, volume 3. É um CD que a gente fez com várias participações de amigos que já vieram do Turma da Viola. Evander Ranieri, Jean Juliano, o Richard que canta com a gente. Uma galera aí, vale a pena conferir, viu? E todos os detalhes dessa festa você está conferindo aí junto comigo aqui no nosso programa Evidência. Vem uma, só vai, vai lá! Passando minhas voltadas Vem uma, só vai, vai lá! Em seguida, quem levou alegria e descontração ao público foi a dupla dos cabelos longos, os irreverentes e muito conhecidos, Léo Panhoto e Robertinho. Estou começando essa edição muito bem, ao lado de uma dupla famosa. que está na estrada desde 1969, Léo Panhoto e Robertinho, os hippies, né, da música sertaneja. Fala pra mim como é estar na estrada há tantos anos e ainda trazendo, né, plateia, todo mundo cantando as músicas de vocês. Fala, a nossa dupla, nós somos dois jovens, estamos começando agora e não tem problema, né, tudo bem, né. Eles realmente são animados, né, são muito queridos, inclusive como é, está hoje cantando aqui para o pessoal de Colatina, prestigiando esse evento bacana. Nossa, bom demais, né, e uma emoção muito grande e por ser bem recebido em Colatina, pelo Eder, pelo pessoal da organização e a gente está muito feliz, né, de estar aqui. E o que é que vocês vão cantar para a gente hoje? É, a gente vai cantar aí os maiores sucessos de Léo Panhoto e Robertinho, né, Meu Velho Pai, Último Julgamento, Gaivota e outras, né. É isso aí, mais Léo Panhoto e Robertinho, direto do palco. Léo Panhoto e Robertinho, direto do palco. E ainda tinha mais animação pela frente, fechando a noite os talentosos João Vítor e Vinícius. Música 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 E não é à toa que o público aguarde ansioso cada edição da Turma da Viola. A festa é simplesmente perfeita. A paixão pela música de raiz é contagiante. Turma da Viola, um evento que ninguém quer ficar de fora. Música Eventos bacanas a gente sempre mostra aqui na telinha do nosso programa Evidência. Procuramos sempre o melhor para você. As melhores festas, os melhores lugares, os melhores cenários. Como exemplo, esse sítio aqui pertinho de Colatina, que gravamos todas as edições dessa semana. Está sendo realmente encantador estar presente nesse lugar paradisíaco. Agora a gente confere nosso primeiro intervalo deste sábado 26 de janeiro. Já já eu volto com muito mais pra você. Música A presença é o nosso reconhecimento. Música É dessa, crescendo junto com você.